É bem complicado, mas também é a hora que pega. Entrevista. Fala, moleque. E aí? Só alegria. Vamos que vamos. Vamos embora. Os homens. Estrutura aqui da Esquerra. Oituva. Primeiro salto, segundo, terceiro ou quarto? Terceiro. Terceiro salto. Conclusão. Você já tá careca de saber o jeito que é o negócio que é muito louco, né? Com certeza. E parece que hoje aqui você trouxe... A noiva. A nossa feliz arda aqui, ó. Rosilaine. Que tá vindo nesse presente de grego aí. É. Na ideia do noivo aí. Com certeza. Cinco minutos. A princípio a mesma coisa. Vamos subir a 12 mil pés, quatro quilômetros. 45,50 segundos em queda livre. 15 andares por segundo, a razão que a gente vai tá descendo, ok? Ok. Legal. Recado final? Estamos aí. Aconselho a todos. Vem embora que é show. Então vamos comemorar isso daí que depois eu sei que vem o tetra, velho. Com certeza. E Corinthians 3x0 no Vasco na quarta-feira. Legal. Show de bola. Bom salto pra nós. Obrigado. Vamos lá. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Aquele cascairo na mão, volta aí pra saltar com nós, eu e você, beleza? Beleza! Valeu, tchauzinho aqui! Valeu!